...de vantagem, avançando mais por fora, Lucinda Sky na luta pela segunda e pela primeira colocação e Lucinda Sky passa de passagem, cruza a faixa final, meu Lucinda Sky, a segunda colocação entre Linda Cascata, cá por fora, a Correia Doge e Kizarina Doge pelo meio, vamos aguardar pra cá.